Um dos pontos mais movimentados da cidade, entre eles as ruas Marechal Floriano e Peçanha, está com uma estrutura montada e que até domingo deve atrair muita gente interessada em vários serviços. É a Fé Comércio na Rua. O evento é realizado na Rua Marechal Floriano, na região central. Até domingo, quem passar pela Praça dos Pioneiros poderá usufruir de diversos serviços gratuitos. Nós vamos falar um pouco de gastronomia, vamos fazer cursos aqui para ensinar o aproveitamento de alimentos ou mesmo uma dieta, alguma coisa diferente. Trabalhamos com a questão da nutrição desse funcionário, para que ele aprenda a ter um ambiente melhor, salutar de comida. Vamos trabalhar com a questão de saúde dele. Nós temos aqui o espaço da mulher. A mulher tem o Papa Nicolau, tem um trabalho feito de mamografia. Ela vai ser atendida. Vamos fazer um outro trabalho de saúde também, que é o saúde preventivo, oftalmológico, desculpa. Temos a odontologia também, mas no caso aqui é só oftalmo. Nós teremos mais ou menos 250 atendimentos na nutrição, 300 atendimentos na gastronomia, cerca de 600 atendimentos aí nesse quesito nutricional. E também na parte da saúde da mulher, vamos fazer mais de mil atendimentos. Três caminhões estão estacionados. Um deles oferece curso gratuito de gastronomia, em que os participantes se inscrevem na hora e aprendem a fazer bombons, massas e saladas. Além disso, são oferecidos atendimentos médicos pré-agendados. Os agendamentos médicos já foram pré-feitos, vamos dizer, porque você tem aquela escala do médico. Então a prefeitura nos ajudou nesse sentido e o síndico de comércio de Valadares também. Agora, aqui, por exemplo, corte de cabelo, a questão da massagem, nós temos vários atendimentos que serão feitos só chegar aqui. Os atendimentos de saúde são um pouco mais complicados que precisamos de um pré-agendamento. Mas os outros não. Todos os outros são gratuitos e chegou e entra numa fila pequena e será atendido. O seu Josias não perdeu tempo. Ele passava pela praça no momento em que o evento teve início e já foi logo garantir alívio por meio de uma massagem. Maravilhosa. Uma coisa sem explicação, boa demais. A gente se sente muito bem, se sente outra pessoa. A partir do momento que elas começam a trabalhar o corpo da gente, é uma coisa muito boa que está acontecendo aqui na praça. Além de atendimentos em saúde, o Fê Comércio na rua traz um banco de empregos com mais de 200 vagas sendo oferecidas. Uma parceria firmada com o síndico de comércio de governador Valadares possibilita que empresas da cidade façam uma liquidação especial para aumentar as vendas. Onde tem feito esses eventos, geralmente tem ocorrido mais de 30% de acréscimo comércio, com as liquidações e as oportunidades de negócios que são criados com o evento. Obrigado. Obrigado.